Oi, boa noite, pra você ligado na Globo, quarta-feira de Campeonato Paulista, São Bento e Palmeiras. Um time é de Sorocaba, o outro é de São Paulo, mas o jogo vai ser em volta redonda. Você sabe que o Ministério Público de São Paulo pediu pra não ter jogo, o governo do estado aceitou a sugestão do Ministério Público, mas a federação, os clubes de São Paulo, o Campeonato Paulista, resolveu mudar de estado e tá fazendo o jogo em volta redonda. Cidade do Rio de Janeiro fica a 150 quilômetros mais ou menos do Rio, a 400, 300 de São Paulo e a 400 de Sorocaba. É o jogo que a gente vai acompanhar da terceira rodada do Campeonato. São Bento e Palmeiras, terceira rodada do Paulistão. O São Bento precisando de ponto e o Palmeiras com novidades do time. Como conta pra gente a repórter Júlia Guimarães. Fala aí, Júlia. Oi, Kleber, boa noite pra você. O São Bento vai em busca hoje da primeira vitória no Campeonato Paulista com uma escalação sem um atacante de referência. Já o Palmeiras tem o retorno de quatro titulares importantes. O Everton, Gustavo Gomes, Matias Vinha e Rony vão começar jogando. Volto com você. Pois é, são as atrações aí de São Bento e Palmeiras que você confere.